A CIDADE NO BRASIL Wow Cara, não errei, acertei um Acabou bom Pô, esse voador foi pra lá gente Minha voz tá baixa Minha voz tá baixa Mas é por causa do ventilador Melhor agora? Porque toda vez que eu for virar pra cá Vai ficar o barulho do ventilador muito alto Vê se melhorou mais agora Tá abafado, meu gol A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Melhor agora A CIDADE NO BRASIL 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 Melhorou agora? Vê se melhorou aí. Eu tirei um dos feitos que hoje. E aí, netão! Tudo bom, tudo bom, tudo bom! Ui! Corre! Corre! Ah, bom para você! Nervo! E para você! É bom! Nervo! Nervo! Certo! Certo! Peraí! 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 Eu amo! E aí Caralho Tá porra meu irmão desde ontem viado aí é fita tal né E aí A bexiga E aí 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 Caralho Já deve tá um forno Calma amor E aí 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 Não, rapaz, eu vou gostar aqui, hein? Tom, queita, do Tom, que... Porra, bate nessa pia de uma venga rapaz! Bate nessa prostituta rapaz! E aí E aí E aí E aí Não tem nada a que dizer pra usar. Tá porra, eu vou morrer. Sai da frente, vagabundo. Não tem nada a que dizer. 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 Obrigado meus fãs por sair hoje. Eu acho que todos conhecem essa música. Não tem nada a que dizer. 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 Muito bem, amigo. Até mais.